Vou levar vocês comigo para um lugar que eu sou doida pra ir desde que eu me entendo por gente. É um lugar que eles dizem que tem muitas comidas maravilhosas, sem contar aqui, minha filha, nos passeios, né? É só passeio radical e água quente para quem gosta. Então chega de falazada que vocês vão acompanhar tudo. Hospedagem, valores, passeios, tudinho. Então bora lá, fui! Ei, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito mais muito bem. Então, gente, já estou acabando de me arrumar aqui a mala também. Falta só adicionar alguns itens de higiene, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Falta só adicionar alguns itens de higiene, pessoal. Minha filha, essa mala aqui tá ficando um chumbo. Parece que tem pouca coisa aqui, gente, mas misericórdia. Eu acho que eu tô levando um guarda-roupa inteiro, porque eu sou afobada mesmo. Deixa eu posicionar vocês certinhos aqui, gente. E é o seguinte, Nicole, você tá indo de quê? De ouvir um ônibus a pé? Como é que é? Eu estou indo, gente, com uma excursão zona da minha cidade. Quem dera se fosse de avião. Tô indo de ônibus mesmo. E são 14 horas de viagem daqui de Minas até Goiás, minha filha. É chão pra andar, tá? E, gente, eu vou ficar hospedada no Hotel Termas de Roma, que é um hotel que eles falam que é muito bom lá. O valor que eu paguei? Paguei R$1.128 pra ter café da manhã, almoço ou janta, acesso ao hotel inteiro e também acesso ao Parque da Frente, totalmente gratuito. Vou sair daqui no sábado, vou chegar lá domingo e vou ficar até quinta-feira de manhã, ou seja, 4 dias completos. Se eu não me engano, dia 11, né, que vai dar numa segunda-feira, a gente vai no Hot Park, que é um parque que fica em Rio Quente, numa cidade um pouquinho distante ali de Caldas Novas. Gente, Hot Park é o parque que eu tô doida pra ir, porque eles falam que tem uns brinquedos super radicais. E eu comprei o ingresso dele pela internet, por quê? Na internet é muito mais barato você comprar do que se você for comprar lá na hora. Então fica essa dica pra vocês que têm interesse de ir lá algum dia na sua vida. Compra o ingresso do Hot Park na internet. Eu paguei R$123 no ingresso e se eu fosse pagar lá no dia, eu ia pagar uns R$170, R$180. Então fica essa dica pra vocês. Agora deixa eu acabar de arrumar minha mala, porque senão o ônibus vai e eu vou ficar. Porque, gente, é quase sempre que isso acontece. Então bora lá, fui! E lá vamos nós. Saí de casa às 10 horas da noite e vocês vão ver que ao longo dessa viagem a gente fez duas paradas. A primeira delas foi essa aí, gente, em Córrego Danto, Minas Gerais. A gente não precisou pagar o que a gente fosse comer nessas paradas, porque já estava incluso no valor da viagem. A outra foi nessa churrascaria gaúcha, gente. Essa aí eu não sei a localização dela, mas é uma churrascaria bem ampla também. Tipo, tinha tudo que você podia comer lá. Uma mesa gigante com um café da manhã e tudo mais. E a gente não precisou pagar, igual eu falei pra vocês, porque já estava incluso no valor. E depois de 14 horas de viagem, finalmente chegamos no destino final, que é o Hotel Termas de Roma em Caldas Novas. E por incrível que pareça, gente, esse ônibus que a gente foi não é nada desconfortável, porque ele é semi-leito, tinha Wi-Fi, tinha banheiro. Então isso tudo ajudava aí a amenizar as longas horas de viagem. E já demos logo de cara com o tamanho do hotel, que é simplesmente gigante. Olha, gente, aqui é a entrada do hotel, ó. De Roma Termas Hotel. Ali fica a recepção, ó. Cadeirinhas e tudo mais. É aqui onde que param os ônibus quando você chega aqui nos de Roma. E aqui tem vários ambientes. Para você, ele está andando muitos ambientes mesmo, gente. O tanto de piscina que tem aqui, eu nem te conto, porque realmente eu não faço ideia. Aqui deve ter o quê? Umas 30 piscinas, gente. Se não tiver 30, chega próximo disso. É enorme e é muito bonito. E a maioria das piscinas aqui são aquecidas. Algumas são frias. E tem ofurô, tem hidro, tem spa, tem sauna, enfim. Tem tudo que vocês imaginarem. Vou filmar um pouquinho aqui do hotel pra vocês verem. Então bora lá, fui! Aqui tem vários apartamentos, né, que quando você faz o pacote, quando você paga, você fica ali nesses apartamentos. E o tamanho dele, gente, é proporcional ao número de camas que você vai querer. Todo lugar que você vai tem um apartamento, ó. Olha só. E todos eles tem varandinha. E todo lugar que você vai tem uma plaquinha de identificação do lugar, gente. Ó, sauna, piscina, recreação, Salão Itália, Bar Seresta, academia, brinquedoteca e quadros. Ó, tem lojinha de artesanato. Gente, é muito grande, real. A maioria, tipo, 99% das piscinas aqui são aquecidas. E pode chegar a temperatura de 37 a 38 graus. É muito quente. Tem várias. Todo lugar que você vai aqui tem uma piscina. Aqui tem uns ofuros, ó. Aqui também tem toboágua enorme. Aqui tem piscina coberta também, ó. Se caso estiver chovendo o dia que você vier aqui, você não vai perder o dia que tem a piscina coberta. E a maioria das piscinas aqui, gente, tem tipo um banquinho, sabe? Então você pode ficar sentadinha ou deitada nesses banquinhos que tem dentro da piscina. Tá vendo essa areazinha aqui, ó? Aqui dentro da piscina. Eu vou mostrar pra vocês o hotel completo. Igual eu falei, tem umas 30 piscinas. Essa é a parte de cima que eu mostrei pra vocês, gente, ó. Que é enorme. E também tem a parte de baixo. Na parte de baixo tem muita coisa, ó. Tem uma escadinha aqui. Gente, é maravilhoso esse lugar. Meu Deus, eu tô apaixonada. Quero morar aqui. Aqui na parte de baixo, gente, tem quadra. Tem um lugarzinho ali que o pessoal joga bingo à noite. Bingo, forró, dança. Tem muita coisa. E aqui também, ó. Tem uma arinha aqui que você pode descer. Hoje elevador ali na lateral tem a escadinha, ó. Que você pode descer pra lá também. Deixa eu mostrar pra vocês essa área aqui. Na parte de baixo. Mais piscina. Igual eu falei pra vocês, deve ter umas 30 piscinas aqui. Ou se não estiver bem próximo disso. Olha, gente. Ali é a piscina olímpica. Se eu não me engano, a piscina olímpica, ela é mais fria. Não é tão fria, porque nenhuma piscina daqui é totalmente fria. Ela é mais ou menos morna. As outras é que realmente são bem quentes. Igual eu falei, pode chegar a temperatura de 38 graus. Essa aqui é mais ou menos. E aqui tem algumas piscinas nas laterais também, gente. Olha, é bem grande esse lugar. E aqui fica a quadra, ó. Gente, elevador. Tem vista panorâmica. E a academia, ó. Já dá de cara com a academia. A academia daqui é bem grande. Tem bastante equipamento. Então, pra você que é maromba, não vai passar raiva. Olha só, gente. Muita coisa mesmo. Cheio dos equipamentos. Ó. Aqui tem quadra de basquete, futsal. Tem quadra de areia. Tem campo, gente. Tem muita coisa pra fazer. Coisa pra fazer. O que mais tem aqui. Você nunca vai ficar parado. Ali é o quadra de areia. Mais uma quadra de basquete. Ali embaixo tem mais quadra. Enfim, realmente é muito grande. Gente, quando eu falei água quente, não era uma água quente simples, não. Era água quente fervendo. Aqui deve estar uns 40 graus a água. Olha aqui, gente. Tá saindo fumaça. Vocês estão vendo aqui na lateral? Olha aqui. A fumacinha saindo aqui da água, gente. Isso aqui é uma hidro. Tá sem condições. E todas as águas aqui estão assim. Eu tô conseguindo ficar dentro da água. Pra vocês terem uma ideia. Tá muito quente. E a gente já tá aqui. Já somos 6,5 agora. Tá frio. Porque hoje choveu frio assim. Entre aspas, né? Porque aqui em Goiás parece que nem frio faz. Mas a água, assim, tá quase impossível de ficar dentro dela. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Gente, olha aqui a fumaça saindo da água. Vocês estão conseguindo ver? Olha aqui. Sem condições. E essa água é natural, gente. O tanto que é quente. Não dá nem pra acreditar que é natural. De tão quente que é. Gente, aqui à noite não tem frescura, não. Dá pra ficar de boassa. Olha, a água tá super quente. É como se você tivesse o quê? Nadando no chuveiro da sua casa. Porque realmente é bem quentinho mesmo. E agora na vida boa e mansa. Se vocês forem em Caldas Novas nesse hotel Termas de Roma, vai nessa piscina. Pelo amor de Deus. Ela é uma hidro muito quentinha, gente. E faz uma massagem tão gostosa. Sério, vocês não podem perder. Vai nessa piscina que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também tem um bar molhado, né, gente? Que você pode ficar dentro da piscina tomando o que você quiser. E todo santo dia de manhã tem uma aulinha tipo hidroginástica dentro da piscina. A moça fica dançando, fazendo exercício. E as pessoas dentro da piscina copiam. Gente, é muito interessante. Sério, é uma distração total. Você não fica parado nunca nesse hotel. É claro que se você tem filho pequeno, lá também tem uma área específica para isso. Tem brinquedoteca, piscina de crianças. Tem tudo feito exatamente pra eles. E pra quem gosta de premiação, o bingo lá não é à toa não, viu, gente? Lá dá prêmios de verdade. O dia que eu tava lá, o cara ganhou 500 reais. Então fica essa dica pra vocês. Agora eu vou mostrar um pouquinho do quarto onde eu fiquei. Minha filha é super organizada, tudo limpinho. Realmente vale muito a pena. Dependendo do lugar onde você vai ficar, tem esse corredor enorme com diversas portas. Aí é óbvio que tem o número do seu quarto no cartãozinho que eles vão te entregar. Pra você não ficar perdida, né? Quando você entra no quarto, gente, esse cartãozinho aqui, ele serve como, tipo, ele dá energia pro quarto inteiro, sabe? Você coloca ele aqui, ó. E daí ele liga todas as coisas do quarto. Tipo o freezer, você tem acesso à televisão. Então ele realmente é que dá energia pro quarto. Então quando você tira ele aqui, gente, nada funciona. Energia nenhuma funciona sem esse cartãozinho aqui, entendeu? Esse aqui é o nosso apartamento, gente. Assim quando você entra, nada de cara com banheiro, é tudo limpinho. Já tem toalhas, viu, gente? Toalha de rosto, toalha de banho. Então nem precisa se preocupar em trazer as coisas aqui, ó. Tem secador também. Mas esse secador é bem fraquinho, né, minha filha? E ele queima, queima bastante. Então na escada aí você queimar seu cabelo todo com ele. Mas as tomadas daqui são 220. Então assim, se a sua tomada for 127, 110, nem adianta. E aqui está o chuveiro, gente. Esse chuveiro aqui tem água quente e água fria. Mas tem que abrir as duas torneiras pra dar uma temperada na água, né? E aqui também tem shampoo e condicionador. E também tem saponetinho, viu? E agora aqui, gente. Saindo do banheiro, ele tem até um tamanho bom, ó. É bem básico, né, minha filha? Apaga aqui. Saindo do banheiro aqui estão os quartos. Olha só, gente. Tem uma cama de casal e duas de solteiro. Isso aí depende da quantidade de camas que você pede na hora que você vai contratar o pacote, né? E as camas já vêm com roupa de cama, já vêm com travesseiro, lençol, coxa e tudo mais. Então também nem precisa de trase, ó. É bem fininho, tá? A coxa deles. Mas nem precisa ter coxa grossa porque aqui é muito quente, gente. Não tem necessidade nenhuma. Tem televisão, ar-condicionado. Ar-condicionado no grau, tá, minha filha? É muito frio. E aqui também tem frigobar, gente. Ele gela demais, dá conta e tem um tamanho muito bom. Também tem tipo um mini guarda-roupa, né, gente? Pra você estar organizando as suas roupas aí, ó. E também tem o cofre. Então se você tem alguma coisa de valor, alguma coisa importante, você pode estar guardando ali no cofre. E depois a camareira vem limpar tudo e ela nem mexe. Se você quer que ela venha limpar, é só você colocar essa plaquinha verde ali, ó. Pendurada na porta da maçaneta. E se você não quer que ela limpe, é só você colocar essa plaquinha aqui, ó. Por favor, não incomodar. E daí ela não vai vir limpar. E aqui, finalizando o quarto, tem a varandinha. Todos os apartamentos tem essa varandinha aqui que dá acesso pra área externa. Olha só, gente, que lindo que fica. A paisagem que você vê todos os dias quando acorda. Então, ó, fica a dica pra vocês que eu acho que realmente vale a pena aí quando você fecha o pacote. Dependendo do preço que você paga, né? Eu acho que compensa demais, porque aqui é bem arrumadinho mesmo. E agora a melhor parte do dia, gente, que é a hora do rango. É a parte que a gente mais gosta quando viaja, né? Porque geralmente o hotel tem o quê? Uma mesa gigante. Olha o tamanho dessa mesa, gente. É sem condições. No caso aí, era o café da manhã. E tem várias opções de comidas pra você estar escolhendo o que você quiser. Você pode colocar tudo no pratinho, separar lá na tranquilidade, comer, repetir quantas vezes você quiser. Tipo, você come uma vez, duas, três, quatro, pode comer realmente quantas vezes você quiser. E, gente, a variedade de coisas, igual eu tô falando pra vocês, é gigante. Tem biscoito, tem bolo, tem pão, pão de queijo, docinho, tudo o que vocês imaginarem. Nessa parte aí, realmente eu fiquei de cara. Aí foi quando eu pensei, não quero ir embora nunca mais pra minha casa. Gente, sério, olha isso. Não tem condições. Realmente é um café da manhã de respeito. Você fica pensando, e agora, minha filha, quando eu voltar pra casa vai ter que ser assim também. Porque a gente acostuma, né? É quatro dias que eu passei lá, mas assim, foram uns quatro dias bem vividos, viu? Olha só, gente. Sem condições, tá, minha filha? Só coisa gostosa. Não tinha um negocinho que eu podia falar que era ruim. Porque, realmente, o café da manhã era de respeito. Só tinha coisa gostosa de verdade. Aí você é aquela pessoa fitness e acha que não vai ter coisa fitness. Lá também tem, olha, gente, tinha uma mesa só de frutas, lotada de frutas. Aí, no caso, tá meio vazia porque já tinha acabado, né? E tem o espaço natural com pão integral, grãos, chia, enfim. Tudo o que você imaginar, gente. O que você quiser. Lá tem iogurte. E também tem a maquininha de café pra você pegar o café que você quiser. Caputino, achocolatado, mocatino, enfim. O que você quiser mesmo. E também tem ali a maquininha de suco natural e a maquininha de refrigerante. E esse foi o meu café da manhã, gente. Esse café da manhã era o que eu escolhia todo santo dia. Pura gordice mesmo. É o que a gente gosta. Depois do café da manhã, fomos visitar o parque que é do próprio hotel. Gente, esse parque aqui que a gente vai é quando você vai... Olha só como é que ele chama. De Roma Aquapark. Quando você fecha o pacote ali do Termas de Roma, você tem direito pra acessar esse parque aqui, entendeu? É do mesmo grupo deles. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Tem muita coisa nele também. Além de ter as coisas do hotel que eu mostrei pra vocês, que tem muita coisa, muita piscina, você ainda tem acesso a esse parque aqui. E essa entradinha dele, você entra com o mesmo cartão que você entra no hotel. Só que esse parque, gente, você tem que pagar pra comer as coisas nele, viu? Não é de graça não. E as coisas são bem carinhas de comer. Então assim, fica a diga pra vocês. Gente, as coisas de comer aqui nesse Aquapark são um pouquinho caras. Tipo, um refrigerante é R$8,00, R$9,00, coxinha R$7,00. Então assim, tem que vir com dinheiro, entendeu? E gente, eu juro, nesse parque tem muitas coisas legais, vários brinquedos pra você se divertir. Inclusive, quem tem criança, eu tenho certeza que vai adorar. Tem essa rampa aí que você pode descer com boia ou sem boia. Tem esses brinquedos tuboáguas. Tem também, gente, o Rio Lento, que é super relaxante. Você deita ali na boia e a água vai te levando, tipo, uma correnteza bem leve. Tem aí esse navio, mas isso aí é só pra tirar a foto mesmo. Então pra criança brincar e tal. Criança gosta dessas coisas, né? E gente, sério, o parque é bem grandinho e tem muita coisa legal pra você fazer nele. Igual eu falei, ficar parado você não vai. Olha, tem diversas cascatas também pra tirar a foto. Fica uma foto mais linda que a outra. Gente, sério, é muito bonito. Muito bonito de verdade. Eu fiquei encantada com o lugar. E agora as piscinas, né, minha filha? Com a água super clarinha, as piscinas todas bem limpinhas e os tuboáguas gigantes. Eu fui, eu venci na vida, gente, porque eu consegui ir nos tuboáguas. Depois que a gente saiu do parque, a gente resolveu almoçar e o almoço também não deixou nada a desejar. Milhares de opções. O almoço, o café da manhã e jantar, que vocês vão ver daqui a pouco, é sem condições. Não deixa absolutamente nada a desejar. Tem comidas variadas para todo tipo e gosto. É muita variedade mesmo, que você fica até perdido sem saber o que você deve combinar aí no seu prato. Mas assim, igual eu falei, você pode repetir quantas vezes você quiser. Você pega uma, duas, três vezes. Pode repetir mesmo à vontade, que não tem problema nenhum. E almoço e café da manhã, igual eu falei, é incluso no valor lá, quando você fecha o pacote, né? Aí você escolhe se você quer almoço ou janta. Depois do almoço, resolvemos voltar para o parque que a gente estava e a gente foi nessa piscina de onda. É a coisa mais deliciosa desse mundo. Tem umas ondas bem levinhas e de vez em quando dá umas ondas mais fortes. E gente, uma dica para vocês. Essa piscina tem a profundidade considerável. Então se você não sabe nadar, cuidado, não vai lá para o fundo que é perigoso. E igual eu falei para vocês, todas essas piscinas são aquecidas. Aquecidas não, de águas quentes naturais. Então assim, elas são bem quentinhas, de verdade. E para esse vídeo não ficar muito extenso, tipo dar um vídeo de duas horas, eu decidi dividir eles e fazer a parte 2 no próximo vídeo. Então vocês vão acompanhar, porque gente, essa viagem teve muitos passeios interessantes. E eu vou mostrar tudo nesse vídeo, com valores e tudo mais, igual eu estou mostrando para vocês. Então fica a dica para vocês assistirem o próximo vídeo, que vai ser a continuação dessa viagem. E eu garanto que o próximo vídeo, minha filha, é um dos mais legais aí. Olha só, aguardem. Então um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.